A temporada de verão não traz apenas o aumento no número de turistas nas praias. Nessa época do ano, cresce também a presença dos vendedores ambulantes. Muitos deles aguardam ansiosos por este período, já que assim conseguem ajudar na renda de casa, como é o caso do Crisanto, que é natural de Florianópolis, mas aproveitou que está estudando em Laguna para trabalhar nas praias. Com toda certeza, estou aqui para pagar aluguel e colocar comida na geladeira, a gente não está aqui só por diversão. Eu acho que esse veraneio dá uma injeção, tanto de dinheiro dos turistas trazendo, quanto da galera, dos empreendedores daqui da cidade, conseguem ficar com o bolso cheio e também investir na própria cidade. A temporada de verão deste ano foi aguardada também por conta da expectativa de aumento no número de turistas. No ano passado, a pandemia da Covid afastou muita gente das praias, o que acabou prejudicando também as vendas de todo esse pessoal. Essa semanada aí entre Natal e Ano Novo, já deu uma mostrada como é que vai ser. Agora a gente está na primeira semana realmente de veraneio, que já passou assim a virada e tal, e está dando um movimentinho, sabe? Não sei como é que vai ser as expectativas. A gente mantém a expectativa mediana para também não ficar decepcionado, mas também mantém um pouco de esperança. Eu acho que vai dar um certo movimento. Uma das mudanças para este ano foi a possibilidade dos carrinhos de lanches ficarem na faixa de areia, beneficiando pessoas como Rodrigo, que saiu do Rio Grande do Sul para trabalhar nas praias de Laguna. Tanto para o turista que vem para cá, que aproveita o veraneio, que tem uma maior comodidade de ter um alimento perto, não precisar sair da praia para ir procurar comida. Em todo o estado, várias cidades organizam esse tipo de trabalho com alguns meses de antecedência, para que tudo ocorra no verão sem nenhum tipo de problema. Aqui em Laguna, a Prefeitura organiza um sorteio com todos os interessados. Nesse ano, são 44 ambulantes autorizados a trabalhar. As vagas foram sorteadas na metade de dezembro para carrinhos de bebida ou milho cozido, caldo de cana e coco verde, espetinho, pipoca, algodão doce e aluguel de guarda-sol e cadeiras de praia. Até onde eu sei, os alvarás também saíram num preço mais acessível. Esse ano, nos anos anteriores, estava realmente exorbitante, um pouquinho complicado o pessoal trabalhar, porque é necessário um investimento inicial, não só de carrinho, de equipamento, mas para trabalhar certinho e legalizado, a gente não importa em fazer um investimento, mas tem que ser algo também plausível.